E no nacional do Brasil na Colômbia, para independente Medellín e Santa Cruz. E no nacional do Brasil na Colômbia, para independente Medellín e Santa Cruz. E no nacional da Colômbia. E no nacional do Brasil na Colômbia. Tivemos o hino do Brasil. Santa Cruz é o Brasil em campo hoje. Diante do independente Medellín. Jogo válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na história centenária do Santa Cruz. É o primeiro jogo oficial do tripolor pernambucano. Contra um time estrangeiro. O Santa representa Pernambuco. Nesta fase da Copa Sul-Americana. Vamos trazer as escalações de Independiente, Medellín e Santa. O Santa que eliminou o esporte na fase anterior. E o Medellín. Você vê aí a festa que faz o torcedor do Independiente e Medellín. O Medellín despachou o Deportivo Luqueño do Paraguai. Aí você já vai vendo a escalação. O Gonçalves, Piedra Vita, Mosquera, Jorge Arias, Juan Valencia, Cabeças, Didier Moreno, Hernandes e Molina. Experiente Molina. E para completar o Caicedo. Este o time do Independiente e Medellín. Do técnico Leonel Álvarez. Agora o Santa Cruz. O tricolor do Arruda. Centeno, Léo Moura e João Paulo. E foram poupados. Você vê aí o técnico do Independiente. E a escalação do Santa. Com Tiago Cardoso, Terley, Neres, Dani Moraes e Alain Vieira. No meio, William Correia. Wellington Cesar. Danilo Pires. E Matias Pizano. E no ataque, Grafite. Ao lado do Arthur. Esta escalação do Santa. Mais uma vez, a imagem do Leonel Álvarez. O técnico do Independiente e Medellín. Deportivo Independiente e Medellín. É o adversário do Santa Cruz no estádio, Atanasio Girardot. E é um estádio para 44 mil torcedores. A expectativa era de até de um público próximo dos 30 mil espectadores esta noite. Mas a casa aí está com muitos espaços vazios. E a gente vai conferir para você agora a arbitragem. Uma arbitragem boliviana. Do lado aí do Santa Cruz, o técnico do Oriva. Confirmando a arbitragem. Raul Orozco. Juan Montanho e José Antelo. O trio de arbitragem boliviano para este jogo. Na cidade de Medellín. Que tem 2 milhões e 800 mil habitantes. É a segunda maior cidade da Colômbia. A capital é Bogotá. Que é a principal cidade. A maior cidade colombiana. O árbitro reserva aqui também é boliviano Luiz Irusta. Já trocou uma ideia ali. Já passou uma informação. Uma orientação para o técnico do Santa Cruz, o do Oriva. Aí o trio de arbitragem. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. São duas horas a menos na Colômbia. Tem esse fuso horário. Essa diferença de horário para o horário oficial do Brasil. Neste instante está sendo respeitado um minuto de silêncio no estádio Atanásio Girardo. Respeitado um minuto de silêncio. A bola vai rolar dentro de instantes em Medellín, na Colômbia. Pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Aí estão as reservas do Santa. Expectativa aí do começo do jogo. Estamos com uma transmissão, um sinal internacional. Uma transmissão de responsabilidade de produção colombiana. A gente vai acompanhando aí as emoções do duelo, do jogo independente. Medellín e Santa Cruz pelas oitavas de final da Sul-Americana. O árbitro acerta o cronômetro. Vai rolar a bola em Medellín. Autoriza o árbitro. Pome jogo. Começa oficialmente o primeiro jogo internacional do Santa Cruz na história centenária do tricolor pernambucano. Derley já tentou passagem ali pelo lado direito. O Santa toca a bola, protege Derley, chuta em cima da marcação. A bola não desvia. Derley inclusive reclama ali do árbitro da partida. Um desvio no colombiano. A bola é movimentada aqui no campo de defesa do Medellín. Tem aberto aqui na direita o Piedra Rita. Recebe o lateral do Independiente Medellín. De novo com o Piedra Rita. Tentativa de uma jogada mais bonita ali do Molina. O Santa fica com a bola. Alan Vieira. William Correia. Aperta o Medellín. Alan Vieira. Faz o passe no meio para o Grafite. Já entrou bem no segundo tempo contra o Santos no Brasileirão no fim de semana. Ganha mais uma chance aí como titular. Pisano. Devolveu a bola para o Derley. Saiu lá da lateral direita. Já veio ganhar espaço aqui no lado esquerdo de ataque do time do Santa. Soltou errado ali na direção do Arthur. Hernandes. A pressão foi feita por Wellington Cesar. O árbitro já pediu calma ali para o volante do Santa. Cabeças. Jogada com Jorge Arias. Valência. A jogada na frente para o Molina. Tentou o lançamento. A passagem do Derley. Falta. em cima do capitão colombiano. Jogador de 36 anos. Experiente. O Molina já teve uma passagem no futebol brasileiro. No Santos. é o jogador mais conhecido aí desse time do Independiente Medellin. Piedra Rita. Passa o pé ali em cima da bola. Puxa para o pé esquerdo. Cruzamento para a área do Santa. Chega no lance. Dani Moraes. Trabalha o Medellin. Jorge Arias. Bola tocada mais atrás para o Mosquera. de novo com Arias. Molina. Juntinho a linha lateral. Tentativa do passe. Acabou saindo errado ali. O passe era para o argentino Etialar. É o estrangeiro do time do Medellin. É o argentino Etialar. Atacante número 21. Arias. Trabalha tranquilamente aqui no campo de defesa com o Mosquera. Piedra Rita. Três minutos de jogo. Veio buscar o jogo aqui o Didier Moreno. Boa abertura na direita para o Ever Valencia. Arias. Arrisca o lançamento aqui para o lado direito. Nas costas do Alain Vieira. Piedra Rita. Tocou para trás. Buscou a jogada com o Molina. O toque de cabeça pelo meio. Etialar. Mandou para fora. Primeira investida perigosa do time colombiano. Cruzamento. A jogada aqui do Piedra Rita. E o Molina tocou bonito ali de primeira para o meio da área. Na frente do Neres. O Etialar. Mandou de cabeça para fora. Foi a primeira chegada perigosa do time colombiano. E a postura do Santa neste começo de jogo. Como você entende. Vai ser um time que vai propor campo para o adversário. Para tentar surpreender no contra-ataque. Boa noite, Chiquinho. Boa noite, Rembrandt. Boa noite para todo mundo. O Santa deve ter uma postura mais conservadora. Até pelo seu posicionamento. Joga com três volantes. Eu quero ver como vai desenvolver esse posicionamento desses três volantes. Mas de início a equipe vai ter uma postura mais conservadora mesmo. Já foi possível perceber aqui que o Piedra Rita, o lateral direito, chega muito. Tentado explorar aqui o lado esquerdo da defesa do Santa Cruz. Moreno. Mosquera. Arthur. Bola para o Grafite. Chega o atacante tricolor na hora do domínio. A cobertura do Moreno. Chutou em cima do Grafite. É lateral para o Medellín. Independiente Medellín. Chamado carinhosamente pelo torcedor. Por Din. São as iniciais do nome do clube, né? Deportivo Independiente Medellín. O Din. Para a torcida do atual campeão colombiano. Molina. Tirou bem o Danilo Pires ali da jogada. Ainda Molina. Pela esquerda aí, Tchalar. Para fazer a jogada com ele. Lá na entrada da grande área, o Caicedo. Moreno. Lançamento aqui na direita. Piedra Rita. Passou na frente do gol do Santa. O Thiago levanta as mãos ali para dizer que não tocou na bola. Outra chegada do lateral direito. Piedra Rita. Olha lá como ele escora para a entrada da pequena área. Não tinha ninguém do Medellín para aproveitar a jogada. Ele realmente não toca na bola o goleiro do Santa. Proteção do Mosquera empurrou o atacante Grafite. Já movimentou ali o Medellín. Que em casa ganhou do Portivo Luquenho do Paraguai por 3 a 0. E no jogo da volta, no Paraguai, em Luque, foi derrotado por 2 a 0. Por ter feito 3, aí pelo saldo de gols, acabou levando a classificação, passando de fase para enfrentar o Santa Cruz. Que contra o Sport empatou em 0 a 0 o primeiro jogo e no segundo jogo ganhou por 1 a 0 com o gol do Bruno Moraes. Os dois jogos entre Santa Cruz e Sport, pela Sul-Americana, foram disputados na Arena de Pernambuco. Semana que vem tem um jogo da volta no estádio do Arruda. Alain Vieira. Para o Arthur. Chegou para o Grafite. Dominou, fez a parede e entregou para o Arthur. O toque para o Pisano. Aí o Argentino Pisano. Carregou, tocou para o Grafite. Arthur pediu lá na frente. Ele tentou o passe para o Derley. E aí depois o Mosquera chutou em cima do Derley. E a bola ficou dominada pelo goleiro Davi Gonçalves. Já percebeu também uma movimentação ali, uma inversão de posicionamento do Derley com o Danilo Pires. Começou com o Derley ali pelo lado direito. Agora quem está por lá é o Danilo Pires. Alain Vieira. O lance favorece o time do Santa. 0 a 0, 8 minutos de jogo. Doriva aproveitou aqui para passar também uma orientação para o Alain Vieira. Neres. Com a exceção do Léo Moura, o Santa tem a defesa titular. Defesa que vem jogando no Brasileirão. Arias. Deixou ali para o Moreno. Aqui no meio com o Cabeças. Osquera, Piedra Rita. Pediu uma movimentação lá do Caicedo. Arias. Jogada na esquerda para o Valência. Molina. Foi buscar. Deixou de novo ali para o Valência. Moreno. O time que toca bem a bola. Arias. A virada aqui para o lado direito. Foi só falar que toca bem a bola. E o Arias fez essa inversão aí. Não gostou, né? O Leonel Álvarez. O técnico do Medellín. Grafite. O árbitro marcou. Está marcando. Perto ali. Está marcando em cima do lance. Não está deixando passar as faltas. Wilson Souza. Arbitragem boliviana. É assunto seu, Wilson. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Rembrandt. Chiquinho a todos. Olha, Rembrandt. Ele é um árbitro de 37 anos. Tem apenas 7 anos na FIFA. Agora, ele é muito confuso em suas arbitragens. Já teve problema em vários jogos como de... Copa América, eliminatória. Com a equipe, a própria equipe do Peru. Não é bem visto lá. E teve problema no campeonato boliviano também. Então, vamos esperar que ele não esteja uma arbitragem confusa. E que não possa prejudicar nenhuma das equipes. Viedra Rita. Cabeças. Este é o Hernandes deixou com o Moreno. Didier Moreno. Colina. Mais uma investida aqui pelo lado direito de ataque. Do Independiente Medellín. Bola recuada para o campo de defesa. Do Mosquera lá no meio para o Hernandes. Descolou o lançamento para o Valencia. Foi marcado o impedimento do Camisa 5 Valencia. Marcação do assistente Juan Montanho. Tem seis títulos nacionais. O Independiente Medellín é uma equipe que vem fazendo uma ótima campanha. No nacional, atual campeão. Está como vice-líder agora do Apertura, do torneio Apertura na Colômbia. Vai descolar o cruzamento da direita Danilo Pires no meio do caminho ali. A bola ficou no Arias. Valencia. Lançou para o Caicedo. Antes dele chegou o Néas. Ares. Arias. Ele é vice-líder do Clausura, né? Que é a segunda parte, a segunda competição, a segunda parte da competição nacional da Colômbia. Alan Vieira. Grafite. Corpo a corpo ali com o Mosquera foi para o chão. Apertura fez um sinal para seguir o jogo. Molina. Esse tem liberdade para usar todos os lados do campo. E ele é o principal articulador da equipe. O jogador que tem que ser marcado de pé. Um, dois, três. Provando, provando. Grafite. Veja a falta ali. Puxou o Moreno. Moreno cobrou um cartão amarelo ali ao árbitro boliviano. É o tipo de falta desnecessária, né? Do jeito que foi ali, agarrando o adversário. Clássico antejogo. Exato, André. Ele merecia realmente um cartão amarelo. Campo de defesa ali, pertinho da linha do meio de campo. Correu o risco ali de ser punido com o cartão amarelo grafite. Como está no começo do jogo, o árbitro tem um jogo controlado. Então, usa da presença para evitar o cartão. Alan Vieira. Com o Dani Moraes. Passa um rasteirinho ali para o Arthur. Foi para cima da marcação do Piedra Rita. Foi desarmado o atacante tricolor. Hernandes. No meio para o Moreno. Passe na frente para o Caicedo. Hernandes. Buscou a jogada. Passe muito longo para o Etialar. Bola saiu. É só tiro de meta para o Santa Cruz. Futebol na Globo Nordeste. Aqui é emoção. Johnson e Johnson. Sandal todo dia para Rosto e Corpo. Reposição para o time pernambucano. O Santa Cruz é o Brasil. Diante do Independiente Medellín na Colômbia. Falta do grafite. Pediu desculpas. Olha aí. Quando ele vem de costas, né? Estava batendo ali com o braço. No Juan Cabeças. Arias. Para o Valencia. Berleia apertou. E jogou aqui na direita para o Mosquera. Cabeças. Piedra Rita. De novo Cabeças. Arias. Empurra os laterais, né? Bem à frente. Bem abertos. Ajeitou no braço ali o Valencia. O árbitro marcou. O time que usa bem o espaço do campo, né? Quase que no limite ali com os laterais. O Piedra Rita pela direita e o Valencia pela esquerda. O lateral direito, o Piedra Rita, foi mais acionado neste começo de jogo. Rio e o Valencia. Arias. Para começar aqui, para sair para o jogo, Cabeças. Para dar início à jogada ofensiva do time colombiano. Movimentação ali do Moreno. Fernandes, de primeira para o Moreno. Ameaçou o passe aqui para o lado direito. Agora sim. Soltou para o Piedra Rita. Recebeu de volta. Rosquera. Arias. Entra no campo de ataque. O zagueiro colombiano. Tocou para o Valencia. O passe na frente para o argentino. E tchalar a proteção do Neres. E a bola é tiro de meta para o Santa. E até aqui não deu trabalho para o goleiro Gonçalves. Isso é para o Thiago Cardoso não demorar para fazer a reposição? Bater o tiro de meta, Luiz. Exato. Vamos saber se o Thiago entendeu o que ele falou. Dezesseis minutos de jogo, né? Dezesseis minutos de jogo. Com o árbitro boliviano. Insano. E a disputa perdeu ali na frente. Pelo Medellín, né? Em outras épocas já passaram jogadores importantes. Iguita. O goleiro Iguita. Valderrama. Jogadores da história do futebol colombiano. Olha lá. Passe errado. A saída errada agora do Medellín. Wellington César. Pisano. De primeira. Buscava jogada aqui na esquerda com o Arthur. Vem no lance o Mosquera. Moreno. Wellington César na marcação. Ele vai clarear o jogo lá na esquerda. Ficou para o Valencia. Pediu de volta aqui o Moreno. Jogada com o Etchala. Tem gol. Pintou bolinha. A noite de Copa do Brasil, de Sul-Americana. Pela Copa do Brasil, o Santos abre o placar contra o Vasco. Copete. Mais uma a zero para o Santos. E o cruzamento para a área do Santa Cruz. Tirou Dani Moraes. Aí pegou mal na bola o Molina. Andou para longe do gol. O perigo dessa vez ali contra o gol do Thiago Cardoso. E amanhã, depois de Velho Chico, o penúltimo episódio da série Justiça. Tiago Medeiros acompanhando de perto o Tricolor em Medellín. Fala aí, Tiago. Tudo bem? Boa noite, Rembrandt. Muito boa noite a todos. O Santa Cruz que chegou aqui a Medellín. Na segunda-feira fez um treino leve aqui na cidade. Ontem teve um trabalho com bola mesmo. Foi quando o Doriva definiu essa escalação aqui. Uma escalação nova. Pela primeira vez essa dupla de ataque está jogando juntas. Então somente os dois no ataque, o Grafite e o Arthur. Em boa parte dessa temporada, como lembrou aí o Tiago. Eram três atacantes. Arthur, Grafite e Keno. Keno voltou para o Recife. Voltaram Keno, João Paulo e Léo Moura. Vão encontrar o grupo em Florianópolis no fim de semana para o jogo contra o Figueirense. E devem ficar aí à disposição também para o jogo da volta contra esse independente Medellín. Rebrá. Oi, Tiago. Essa foi uma escolha em conjunto da comissão técnica do Santa Cruz com também a direção de futebol do clube de poupar esses jogadores porque eles já estavam acusando desgaste muscular. O Léo Moura, o João Paulo e o Keno. E como o Santa Cruz está aí dividindo as atenções em duas competições, a Copa Sul-Americana e também o Campeonato Brasileiro. Tem um jogo contra o Figueirense no próximo domingo, como você bem disse. E entendendo que esta partida de hoje seria um jogo de muito contato e para que os jogadores não estivessem expostos a alguma contusão, foi uma decisão do Doriva em comum acordo com a direção de futebol, com a comissão técnica, para que eles retornassem ao Recife depois de São Paulo. Nem vieram aqui para Medellín. Informações de Tiago Medeiros acompanhando o Santa Cruz em Medellín, na Colômbia. Etialar cruzou! Mergulhou Danilo Pires. Escanteio. Caiu Danilo Pires. É só o cruzamento. Cheio de estilo do argentino Etialar. Aqui do lado direito, de pé esquerdo, com três dedos. Fazendo uma curva. Molina. Aí o Dani Moraes marcando de perto o Caicedo. Reclamação do Hernandes. Todo mundo pega, todo mundo ali dentro da grande área. Bola por cima, o toque de cabeça foi para fora. Mas o árbitro marcou ali um empurrão do jogador colombiano. Aí mais uma vez o lance. Chegou empurrando o Hernandes. Trabalha no campo de defesa o tricolor. É lateral. Para o Medellín. Independente Medellín. Essa é uma característica da maioria das torcidas sul-americanas. As argentinas, paraguaias, uruguaias, colombianas. Eles cantam o tempo inteiro de apoio, né? De incentivo ao time. É um time que tem uma média recente de 30 mil torcedores no estádio. Hoje até, curiosamente, não tem esse... não vai chegar a esse número, essa média de público. Mas é um torcedor que gosta muito de futebol também. O The Link também é a cidade do Atlético Nacional, atual campeão da Libertadores da América. Piedra Rita. Para o Molina. O show tentou espaço para o chute. O Wellington César por baixo. Foi bem para fazer o desarme. E muito em função dessa rivalidade do Medellín com o Atlético Nacional. O adversário do Santos, esta noite, está levando muito a sério a Copa Sul-Americana. Que é a conquista dessa competição. Para também, assim, se nivelar com o Atlético Nacional. Em conquistas internacionais nesta temporada. O Medellín, que é o atual campeão colombiano, como você bem disse. Faz um excelente campeão também este ano. Está aí na vice-colocação e quer o título da Sul-Americana. O jogador do Medellín deu aquela paradinha ali. Fez uma parada e aí acabou esbarrando nele o Danilo Pires. Mas, no meu ponto de vista, já houve falta. O jogador deixa de jogar a bola para ir no corpo do Danilo. Portanto, falta. Não marcada pelo árbitro. A mim também pareceu essa... E houve essa irregularidade, né? Esse antejogo ali do Valencia. O árbitro não marcou nada. Apenas a saída da bola. Tiro de meta para o Medellín. Preocupação ali com o Derley. Olha lá o Danilo Pires ainda conversando com o Raul Orozco. Sobre esse lance aí, ó. Ele toca e aí o jogador para. Obstrui. Faz a obstrução ali. Vai sair de maca o camisa 8 do Santa Cruz, Derley. Parece um problema no tornozelo. Vai ser atendido fora de campo o camisa 8 do Santa. Placar é de 0 a 0. Já passamos da metade do primeiro tempo. É o jogo de ida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Fez um sinal ali para o quarto, né? Foi um choque, uma pancada. Fora de campo ali para atendimento o Derley. Vai ser reiniciado o jogo na cidade de Medellín. Estádio Atanásio. Girardot. Davi Gonçalves vai para a cobrança do tiro de meta. Dênis combina aí, conversa. Se entende com Neres, Dani Moraes e Neres. Papo dos dois zagueiros do Santa. Costuma sair jogando assim, tocando aqui de trás do time colombiano. Até porque também o Santa não está pressionando a saída de bola. Mais uma bolinha que pinta na tela da Globo Nordeste. Mais uma rede balança. Moreno. O Vasco empata com o Santos. Nenê. Um para o Vasco, um para o Santos. Rembrandt, mesmo sabendo que o Santa tem que ter um pouco mais de cautela, eu não gosto muito dessa formação. Adiantar um volante para fazer a posição de meia. Nesse posicionamento, o Santa está jogando no tipo 4-1, 4-1. Você deixa o grafite isolado e adianta um pouquinho mais o William Corrêa. E a bola para a área do Santa pegou o Thiago Cardoso. Que dificulta muito o William jogar de costas. É um jogador que tem que ter o campo à sua frente. O Doriva fez isso já, tentou fazer com o Derley. Não teve resultado. E mais uma vez ele tenta fazer. Nessa partida. Mais uma tentativa. Piedra Rita. Olha só o que fez o lateral direito do Independiente Medellín. Arriscou da intermediária. Muito venenoso. Estava na bola, estava no lance ali o goleiro Thiago Cardoso. São 25 minutos. Primeiro tempo de jogo 0x0. Falta agora em grafite. O zagueirão jogou o braço ali na cabeça do grafite. São 6 faltas cometidas pelo Medellín. 5 pelo Santa. 11 faltas no total até aqui. 26. William Corrêa. Tem espaço para jogar lá na direita para o Danilo Pires. É o que ele faz. Já vai diminuir o espaço do Danilo. Com a chegada do Cabeças. O toque para trás. Para o Neres. Arias. Manda lá no campo de ataque. A bola vai quicar na frente do Neres. Foi puxado. Não. Tocou. Conseguiu afastar o perigo. Uma passagem ali. Um enrosco. Muito leve ali no braço do Neres. Ele conseguiu afastar o perigo. Aí o Danilo Pires. Puxou-se ali pelo lado direito da defesa do Santa. Moreno toca de cabeça para fora. Mais um lateral para o time tricolor. A próxima quarta tem o jogo da volta no estádio do Arruda. Pisando contra o Moreno. O árbitro marcou ali a falta a favor do Santa. O Moreno saiu chutando lá, né? Tentou chutar a bola, mas acabou pegando o argentino. Olha aí. A bola ficou presa ali, né? E quando ele prende a bola, ele comete o jogo perigoso para ele pisando, né? Então o árbitro deveria ter tomado uma medida preventiva já marcada no momento que ele empurra pisando. Marcada a falta a favor do Santa. Só veio marcar depois. Mosquera. Moreno. Piedra Rita. Não conseguiu dominar aqui o Piedra Rita. Passou atropelando por ali o grafite. Danilo Pires. Boa antecipação do Danilo. Deixou para o Derley. Tem um corredor à frente. Distribuiu a jogada para o Pizano. Saiu da marcação do primeiro. Veio a cobertura do Moreno. Ficou para o Danilo Pires. Arthur e grafite na área. Derley pediu. Recebeu. Ajeitou. Bateu cruzado. E o Mosquera lá dentro da pequena área afastou. Ainda o Santa. Dani Moraes. Alan Vieira. William está livre pelo meio. Ele tocou para quem? Fez um sinal ali para o Arthur. Era lá na frente. Era para você. Mas não era não, né, Chico? Acho que ele esqueceu que o Keno ficou em Recife, né? Tipo de jogada em velocidade. Característica diferente, né? E falando já sobre isso, Rembrandt, o Keno é um jogador que faz muita falta por isso, por sua característica. Ele que dita esse ritmo da equipe, que é o único jogador que tem a velocidade como referência. Isso faz muita falta no futebol de hoje, principalmente num jogo como esse. Rembrandt. Oi, Thiago. E o Santa Cruz tem trabalhado, Rembrandt, para não perder o Keno. O Keno tem sido o grande destaque do Santa no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco termina. Caicedo tentou de calcanhar. A bola bateu ali no pisano. Ficou com o argentino do Santa. Vamos chegar aí a 30 minutos de jogo no primeiro tempo. Grafite. É só lateral. Complete, Thiago. Então, Rembrandt, o Santa Cruz assinou um pré-contrato com o Keno até dezembro de 2018. E nesse contrato constava que o Santa seria dono de 60% dos direitos econômicos do jogador e pagaria o valor referente a esse 60% ao São José do Rio Grande do Sul. Só que ainda o Santa não depositou esse valor na conta do Clube Gaúcho. E o Keno tem contrato até o fim deste ano e desperta o interesse de muitas equipes. Do futebol brasileiro e também do futebol internacional. O Santa Cruz conta bastante também com esse jogo da volta no Recife. A partida que estava marcada inicialmente para a Arena Pernambuco. Mas depois de um entendimento da diretoria do Clube foi para o Arruda. A vontade dos jogadores é que fosse disputada na Arena. Mas a direção tricolor preferiu que fosse no Arruda. E espera fazer caixa também para quitar os dois meses de salários atrasados com o elenco. O Santa tinha expectativa de pagar. A diretoria tinha expectativa de pagar ainda esta semana. Mas não conseguiu arrecadar o dinheiro. E o disparo do Arthur aqui já não valia mais nada. Estava sendo marcada a falta do Hernandes no grafite. Olha como ele chega de carrinho. Não tinha como escapar do cartão amarelo. Da punição nesse lance, hein, Wilson? Exatamente, hein, Eduardo? Uma falta característica para cartão amarelo. Então não tinha o que reclamar aí dessa falta. Doze pessoas que nunca se viram antes. Confinados num presídio de segurança máxima no meio da floresta amazônica. Essa é a história de Supermax. Um reality show onde sobreviver pode ser o maior prêmio. Falta para o time do Santa. Pode ser um bom momento aí. Para o time tricolor. Só dois jogadores na barreira. Tu dá uma olhada. Procura ali o melhor ângulo. Respira fundo. Vai tentar direto. Bateu forte para o gol, Gonzales! Deu trabalho agora para o goleiro colombiano. O chute do Arthur. Foi cumprimentado ali o Davi, Gonzales. Estanteio para a cobrança, o Pisano. Zero a zero. Foi o primeiro chute perigoso do Santa Cruz contra o gol da equipe colombiana. William Corrêa. William Corrêa. Lateral para o Medellín. Mosquera. Botou no chão. Arias. Valência já perde ali pelo lado esquerdo. Recebe. A aproximação foi do Hernandes. Disparou o Hernandes. Deixou a marcação para trás. Molina. Aí no meio do caminho bateu no árbitro. Tocou na frente. O Hernandes buscava a jogada com o Caicedo. Moreno. William Corrêa. Os dois com o pé levantado. A disputa foi normal. Mosquera. Chega para o Valência. Bola curtinha ali para o Molina. Devolução para o Valência. Mais atrás com o Arias. Danilo. Tentou dar o bote. Bola ficou com o Valência. Danilo por baixo. O árbitro se aproxima. E você está revendo aí a falta batida pelo Arthur. Bola veio quente ali para a defesa do Gonçalves. Esse foi o lance ali. A disputa entre o Danilo e o Valência. Foi apenas o lateral que já foi cobrado pelo Medellín. Moreno. William Corrêa quem corre atrás dele. Está cercado o Moreno. William pisando no lance. Chute em cima do William Corrêa. Lateral para o Medellín. 34. Primeiro tempo de jogo. Aí a bola jogada para a área. Do Santa. Cai cedo. Arrumou para o Moreno. Terley. Chegou no lance. O Neres. Na sequência o toque. A falta marcada para o time do Santa. Estava sentado ali usando o carrinho para disputar a jogada. Disputar o lance do Moreno. Falta para o Santa. Olha aí de novo. Essa confusão toda aí. Carrinho para cá. Carrinho para lá. E falta do Moreno. Alain Vieira tentou pelo corredor. E Edra Rita foi quem cortou. Futebol na Globo Nordeste. Aqui é emoção. Itaú. Baixo Web Itaú abre conta e seja diz Itaú. Vai ser ligado na Globo Nordeste curtindo aí as emoções da Copa Sul-Americana. Estamos com o sinal da transmissão internacional, transmissão colombiana. E tem a responsabilidade de enviar aí o sinal para as transmissões. Fernandes está ali. Pediu. Recebeu do Arias. Avança pelo meio. Molina. Ajeita de cabeça. Cai cedo. Lava em posição irregular aqui o Piedra Rita. Não participou do lance. Estourou lá para o campo de ataque o Alain Vieira. Arias. Posicionou bem ali o zagueiro. Do Medellin. Valencia recebe. Toca na frente. Etchalar. Trabalha o argentino. O Cruzeiro sai na frente contra o Botafogo. 1 a 0 no Mineirão pela Copa do Brasil. Gol do Bruno Rodrigo. Primeiro jogo foi 5 a 2 pelo Cruzeiro. Jogo no Rio de Janeiro. Agora é o jogo da volta. Um belo horizonte. Está 1 a 0 para a Raposa. Santos e Vasco. 1 a 1. Primeiro jogo foi 3 a 1 para o Santos. Estão em vantagem aí o Santos e o Cruzeiro. 36. Escanteio para o Medellin. Cobrança foi do Molina. Vinha aqui para o Mosquera. Tirou de cabeça o Neres. Piedra Rita. Arias. Levanta a cabeça. Descola o lançamento aqui na direita para o Mosquera. Arrumou para o Piedra Rita. Lentou o cruzamento. Bateu ali em cima do Arthur. Derlei. Disputou o lance com o Etialar. Falta para o Santa. Falta do Argentino. Aí mais uma vez a disputa. Agarrou ali o Derlei pela cintura. O Derlei também usou o braço para se proteger. O William Correia pelo meio. Atravessou a bola errada ali pelo meio. Com sorte que afastou a defesa do Tricolor. Mosquera. Piedra Rita. Pelo nome que eu mais falei até aqui. Neste primeiro tempo foi do lateral direito Piedra Rita. Fernandes. Valência. Saiu Molina. Cai cedo. Deixou a bola passar para quem, Cai cedo? Ficou com o Pizano. Tocou na frente para o Arthur. Tem o Graffiti do outro lado. São dois contra dois. Vai chegando ali o terceiro colombiano. Pizano. Já se reorganiza defensivamente ali o Medellín. O árbitro olhou para o assistente que estava lá do outro lado. Depois ele mesmo tomou a decisão e apontou ali a favor do Santa. Não era lance do outro lado, né? Foi para ver se tinha sido marcado algum impedimento, né, Luiz? Exatamente. A olhada foi por isso. 38. Mais uma subida ali pelo lado esquerdo do Valência. Na entrada da grande área. Cai cedo. Olha a chance. O chute para o gol. Etchalar. Gol. Do independente Medellín. Aos 38 minutos. Comemora o torcedor do Medellín. O Santa foi para pedir impedimento. Está aí o chute do Etchalar. Toque de primeira ali. O toque sutil do Cai cedo. O domínio com o pé esquerdo. E o chute para o gol do Etchalar. O argentino faz 1x0 para o Medellín. Primeiro sob a posição dele. Era boa, Wilson? Era boa, Rembrandt. Um lance muito ajustado. Assim, muito difícil para o assistente. Mas o assistente acaba acertando. Etchalar. Não Etchalar. 1x0 para o Medellín. Chiquinho sai na frente o time colombiano. Falha de marcação do sistema defensivo do Santos. Tem que marcar de perto, Rembrandt. Aconteceu no jogo com o Santos. Centro-avante que tem muita mobilidade. Não pode dar espaço. O Caicede só teve o trabalho de girar, mesmo de costas, mas tinha muito espaço. Acabou deixando o companheiro na frente do gol. Você quis lembrar o lance do Ricardo Oliveira, né? Que apenas ajeitou com um toque na bola para o Giamota fazer o empate. O segundo gol do Santos. Para mim foi erro de marcação ali. O jogador da qualidade comum tem que estar marcando de perto. Você não pode dar espaço. Doze pessoas que nunca se viram antes. Confinados no presídio de segurança máxima no meio da floresta amazônica. Essa é a história de Supermax. Um reality show onde sobreviver pode ser o maior prêmio. E aí o cartão amarelo para o Alain Vieira porque veio reclamar do assistente. Reclamar um impedimento que não existiu. Que não existiu. Acabou punido aí com o cartão amarelo o Alain Vieira. Um cartão para o Medellín, para o Hernandes. E agora o cartão amarelo do Alain Vieira. O primeiro cartão amarelo para o Santa. Está livre ali no meio o Hernandes. A bola chega aqui na frente para o Cabeças. Cai cedo. De primeira para o Etialar. Aí o autor do gol. Hernan Etialar. Levantou para a área. Pisando. Posicionado ali na linha, na entrada da grande área para afastar o perigo. Caiu o Medellín. A bola bateu na mão do Arthur. O árbitro marcou a falta. Confirmando aí o cartão amarelo para o Alain Vieira. 41. Primeiro tempo de jogo. 1 a 0 para o Medellín. É o jogo de ida. Das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A geração internacional chegou a posicionar aí por um outro ângulo. Um ângulo de câmera de impedimento. Mas não rodou na sequência. Para mostrar mais uma vez o lance. Do gol do Medellín. Molina. Piedra Rita encostou e disse. Não, não. Para lá. Mais para lá. Aí a jogada do Molina. Ameaçou na primeira. Agora sim. A jogada para o Piedra Rita. Vem cruzamento rasteiro. Tirou dali o Alain Vieira. Etialar. Derlei. Deu o bote na hora certa. Evitou a finalização. Agora está impedido. Agora está impedido. Cabeça estava lá na frente. Em posição irregular. 68% de posse de bola. Prudim. O Deportivo Independiente Medellín. O Santos está com um pouco mais de 30% de posse de bola. Futebol na Globo Nordeste. Aqui é emoção. Vivo. Venha para o 4G mais rápido do Brasil. Arias. Moreno. Não está comigo. Não está comigo. Não está comigo. O jogador do Medellín domina. Quando chega a marcação. Ele já toca. Já se livra da bola. Já passa para o companheiro. Dani Moraes. Chega por baixo para afastar. 42. Quase 43 do primeiro tempo. 1 a 0 o placar. No estádio Atanásio. Girardot. Rola cruzada para a área. Na direção do Caicedo. Impedimento do atacante colombiano. Juan Montano. Teve mais trabalho neste primeiro tempo. Do que o José Antelo. O assistente número 2. Que está acompanhando neste primeiro tempo. O ataque do Santa. 1 a 0 no placar. E foi rigorosamente o Medellín quem tentou. Quem buscou mais o jogo neste primeiro tempo. Não é, Chiquinho? Que vem propondo o jogo. A postura do Santa já era esperada. Mas eu acho que pode acreditar um pouco mais. Mesmo com esses três volantes aí no meio. Você perde um pouco de criatividade. Mas o Pizano tem que participar mais. O Arthur sem a bola está fazendo. Está compondo. Mas para mim tem que participar mais. Quando estiver com a bola. Principalmente por dentro. É uma equipe que abre o campo. Eles jogam muito pelas laterais. E pelo meio vai ter espaço. Moreno. Já pegou o Hernandes ali para trás. Áreas. Cabeças. Piedra Rita. Não tem dúvida nenhuma que foi o jogador que mais pegou na bola neste primeiro tempo. Lateral direito. Piedra Rita do Medellín. Hernandes. Aí forçou demais o passe. Era na direção do Molina. O Molina chegou a apontar para ele assim. A jogada era lá com o Valencia. Áreas. Chega bem na cobertura aí o zagueiro colombiano. E aí está o lance. Para não deixar nenhuma dúvida. O lance do gol do Etialar. Na hora do toque do Caicedo. Ele está em posição legal. Só o Alain Vieira partiu para reclamar ali do assistente. Acabou comigo com o cartão amarelo. Piedra Rita. Lembra? Do Caicedo. Não passou pelo Dani Moraes. Foi, Thiago. Mais um. Vamos a 46. Estamos já no último minuto do primeiro tempo. Thiago Medeiros acompanhando de perto o Santa Cruz em Medellín. Trazendo para a gente aí os detalhes do jogo. Os bastidores deste duelo internacional. O primeiro duelo internacional oficial do Santa Cruz. Pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Independiente Medellín e Santa Cruz. Amanhã depois do penúltimo episódio da série Justiça. Espere o inesperado com Adnayt. Vai terminar o primeiro tempo. Arias. 1 a 0. Para o Medellín. Apita Raul Orozco. Termina o primeiro tempo em Medellín. 1 para o Independiente Medellín. Gol do Etialar. 0 para o Santa Cruz. Os jogadores vão deixando o campo. Neste primeiro tempo. O time colombiano pressionou. Criou aí algumas oportunidades. E chegou ao gol com o Etialar. O Santa Cruz está deixando aí o campo. Os jogadores colombianos também vão deixando o campo. Ao fim deste primeiro tempo. E o momento em que o Alain Vieira estava trocando ali uma ideia com o Doriva. Reações dos jogadores. A gente vai para um rápido intervalo. E volta daqui a pouquinho aí com gols pela Copa do Brasil. Outros detalhes para você. E também o que aconteceu. Um resumo do que aconteceu neste primeiro tempo. De Independiente Medellín e Santa Cruz pela Copa Sul-Americana. Futebol na Globo Nordeste. Aqui é emoção. De volta com você ligado na Globo Nordeste. Imagens ao vivo do estádio Atanásio Girardot. Onde o Santa Cruz vai perdendo do Medellín por 1 a 0. Intervalo de jogo. Copa Sul-Americana. Oitavas de final. Para falar deste primeiro tempo aqui. O Chiquinho. Fazer uma análise do desempenho do Santa no primeiro tempo. O Santa levou pouco perigo. O chute do Arthur na cobrança de falta. O Medellín foi quem procurou o jogo. Foi quem propôs o jogo. O que o Santa propôs ao Medellín foi campo. Para o time trabalhar no ataque. Vamos dar uma olhada aí nos melhores momentos. Os antes que a gente preparou para você. Deste primeiro tempo de 1 a 0. Era natural que a postura do Santa fosse essa no primeiro tempo? Pela escalação sim, Reimba. Mas pelo que apresentou principalmente a equipe do Independente. Eu acho que o Santa poderia ser um pouco mais agressivo. É um jogo de 180 minutos. Mas você percebe que dá para conseguir um algo a mais. Principalmente nesse segundo tempo. Se for um pouco mais agressivo. Sim. E a gente está vendo aí mais um lance de perigo. Precisa ser mais agressivo, né? E já sabe. Olha o chute do Arthur. Que o Independiente Medellín não é um time imbatível. No jogo passado contra o Luquenho. Lá em Luque, no Paraguai. Perdeu por 2 a 0. Quase que a decisão vai para os pênaltis. Quase que faz o terceiro gol o time de Luque. E aí chegou ao gol nesse lance aí. Com o Caicedo com liberdade. Para tocar para o Etialar. E fazer uma 0. E principalmente pelo desempenho, Reimba. Você já vem com uma postura mais conservadora. Mas quando você percebe o adversário, a sua leitura pode mudar de acordo com o que o adversário vem apresentando. Para mim o Santa tem condições de produzir um pouco mais. Principalmente no meio para frente. É o que o torcedor tricolor espera agora para o segundo tempo. Uma reação. E sabe até um empate, né? Que seria um ótimo resultado para o jogo da volta na semana que vem. Bom, vamos dar uma olhada aí em outros gols desta noite. Noite de Copa do Brasil, de Copa Sul-Americana. Temos outros gols de Copa do Brasil para você acompanhar com a gente. Vamos dar uma olhada então. Vasco e Santos que vão empatando em 1 a 1. Aí você vê o lance do gol. Primeiro gol do Santos marcado por Copete. O Vasco empatou com o Nenê. Jogo em São Januário. É o jogo da volta. O Santos tem vantagem. Fez 3 a 1 no primeiro jogo. Vai se classificando o time Santista. Que sábado enfrenta o Esporte na Ilha do Retiro. Agora no Mineirão, Cruzeiro e Botafogo. 1 a 0 para Raposo. O Cruzeiro que fez 2 a 1. Que fez 5 a 2 no primeiro jogo lá no Rio de Janeiro. E vence agora pelo placar de 1 a 0. Vai se classificando aí com tranquilidade o time Mineiro. E amanhã, olha só, um recado, um convite para você. Meio dia e 35. O Globo Esporte vai falar, claro, trazer aí a reportagem desse jogo com o Thiago Medeiros. Este jogo entre Medellín e Santa Cruz. Por enquanto vai dando Medellín por 1 a 0. O Santos já voltou. O Medellín vai voltar em instantes. Já já a bola vai rolar para o segundo tempo em Medellín. Vamos falar aqui da arbitragem, né? O Wilson Souza está de olho aí na arbitragem boliviana. Raul Orozco é quem apita o jogo. O único lance que deixou dúvida foi o lance do gol do time do Medellín. Mas a posição do Etialara era legal, né, Luiz? Acertou a arbitragem. O trabalho é bom até aqui? O trabalho é bom, Rebran. Posição muito ajustada. Mas o assistente estava bem concentrado. E conseguiu não marcar equivocadamente, né? Então foi correto o lance. E gol legal. Os jogadores estão ajudando também, né? Tem isso também. Quando o jogador quer, ele colabora com a arbitragem, né? Normalmente isso não acontece, né, Luiz? Exato, mas o jogo está muito fácil, está fácil de se habitar, tudinho. E ele tem uma vantagem, ele tem muita proximidade da jogada. E isso ele acaba se impondo pela presença e não pelos cartões. Acabou dando dois cartões, um para Hernandes e outro para o Neres. Cartões justos na partida. Valeu, Wilson. O Santa voltou, está voltando agora o Medellín. Tiago Medeiros acompanhando de perto. Santa Cruz com a mesma formação, Rembrandt. Eu conversei há pouco com o Tiago Cardoso, que estava aqui perto da gente. E perguntei o que o Doriva pediu no intervalo. Ele disse que o Doriva se mostrou satisfeito com o desempenho do Santa Cruz no primeiro tempo. Mas que tenha mais posse de bola na segunda etapa. E procure o jogo para voltar para o Recife com um bom resultado. É até estranho a gente ouvir do Tiago Cardoso, que passou a informação para o Tiago Medeiros, que o Doriva estaria satisfeito, ficou satisfeito com o primeiro tempo. O comportamento do time, você não ficou não, né, Chiquinho? Eu acho que o torcedor do Santa também não. Está 1x0 o placar. Eu sou um teórico sempre otimista, Rembrandt. Teórico e prático. Você foi prático também, né? Você jogou, você esteve lá dentro. Vai começar no segundo tempo. Raul Orozco acerta o cronômetro. Bola em jogo. Começa o segundo tempo em Medellín, na Colômbia. Independiente Medellín. 1x0 para o Santa. Sem... Sem nenhuma alteração. Nas equipes para o segundo tempo. O lançamento ali para o Caicedo foi muito forte. A bola fica dominada por Tiago Cardoso. Faz aqui até bem pertinho. A linha da grande área. Movimenta com Alain Vieira. Do Alain para o Arthur. A bola fica com o Medellín. Mosquera. Tira grafite da jogada. Toca no meio. O domínio é do Etialar. Aí o argentino. Moreno. Arias. Lembrando. E só lembrando que eu confundi, né? Eu disse Neres que recebeu o cartão amarelo. Foi o Alain Vieira. Eu nem percebi quando você falou Neres. A gente tinha feito a correção imediata, Wilson. Mas foi o Alain porque reclamou com o assistente. Porque reclamou. O Di Hernandes foi por um caos. E acabou sendo punido. Alain Vieira. Então o lançamento aqui para o Grafite. Chegou no lance o Mosquera. Moreno. Vai apertar ali o William Correia. Arias. Do Arias para o Valencia. Aí o domínio do Caicedo. Então o passe pelo meio. Chegou para o Wellington Cesar. Puxado ali por Hernandes. Sofreu a falta o jogador do Santa. 1 a 0 para o Medellín. Neres. Demora um pouquinho para fazer a cobrança. Agora sim. Acabou errando a cobrança. William Correia. Recuperou para o Santa. Tirou a marcação. Tentou o chute de pé esquerdo. Chutou em cima do Cabeças. Escanteio para o Santa. Autorizada a cobrança. Arthur. Fechada a cobrança. Chance. Neres tocou para trás. Que boa chance teve o Santa. Neres cabeceou errado. O Wellington Cesar. Se atrapalhou o Wellington Cesar. E tchalar. Aí. Chega bem no lance Danilo Pires. Teve uma boa oportunidade. O time tricolor na cobrança de escanteio. Já já a gente vai ver. Vai rever o lance. Tentou o lance ali. O Piedra Rita. Do lado direito de ataque. O time colombiano. Molina. Cabeças. Chutou em cima do Arthur. Vai cedo. Fernandes. Levantou para a área. Olha a chance. Dani Moraes. Se preparava ali para fazer o domínio. O Cabeças ia ficar de frente para o gol. Danilo Pires. A jogada aqui na direita com o Pizano. Puxou para o meio. Vamos ver o Manteira aqui pelo lado direito. O passe na frente era para o William Correia. Mais adiantado agora nesse segundo tempo o William Correia. Pizano. Danilo Pires. Tem mais à frente o Terley. Aí jogada curtinha. Pizano. Lá na esquerda para o Alan Vieira. Lado menos congestionado aí neste momento do jogo. Alan. Para cima da marcação. Tocou para o Grafite. Devolveu para o Alan Vieira. Grafite na área. Esperando o cruzamento. Desvio do Mosquera. Mais um escanteio para o Santos. Segundo escanteio. Neste segundo tempo. Menos de cinco minutos. E olha lá o lance do Neres. Errou a direção, né? Pegou meio do lado ali da cabeça do zagueiro do Santa. E aí a jogada seguinte. O cruzamento do Alan Vieira e o corte do Mosquera. Arthur. Mais um cruzamento fechado. Gonçalves. Costa ali de soco. Anda para longe da área. Wellington César. O Santa apontou ali o árbitro boliviano. Eu continuo achando, Rembrandt, se o Santa for mais ambicioso mediante as circunstâncias, eu acho que pode trazer um bom resultado aqui para Recife. O Arias foi quem chegou por ali. Chutão do zagueiro do Medellín. Lateral para o Santa. E eu já entraria com o Mazinho. Colocaria o jogador que chegou, está em ritmo de competição, vinha jogando no Oeste. Jogador canhoto que pode dar uma dinâmica diferente à equipe. O William Correa. Dani Moraes. O Santa tomando a iniciativa do jogo neste segundo tempo. Danilo Pires. Desano. Apontou ali para o Danilo Pires. Puxou para o meio. Chegou a marcação do Moreno. Ainda o Santa. Derley para o Wellington César. De o Wellington César para a Lan Vieira. Grafite e Arthur na área esperando o cruzamento. Doze pessoas que nunca se viram antes. Confinados num presídio de segurança máxima no meio da floresta amazônica. Essa é a história de Supermax. Um reality show onde sobreviver pode ser o maior prêmio. Piedra Rita. E o Tchalar mais à frente. Ele prefere o toque para trás com o Cabeças. Mais atrás ainda com o Mosquera. Moreno. Pode apertar um pouquinho mais ali a saída de jogo do Independiente Medellín, né? Hernandes. Você acompanhando o Santa Cruz na Copa Sul-Americana. Falta para o Tricolor. Falta em cima de Wellington César. Sete minutos de jogo no segundo tempo. O Sete já chegou perigosamente, pelo menos em duas oportunidades. Cabeçada do Neres. Foi para o lado errado. E depois o escanteio cobrado fechadinho ali pelo Arthur. Que o goleiro afastou. Arthur para o Grafite. Difícil ali para fazer o domínio. Até mesmo para tentar a devolução. Vai movimentar o time pernambucano. Alain Vieira. No Grafite. Foi para o chão. O árbitro ia marcar a falta, mas viu que o Santa tinha vantagem no lance. Aí perdeu a vantagem na sequência porque o Alain Vieira tocou a bola para fora. Cai cedo. Posicionou bem ali o zagueiro Neres. Derlei. Danilo Pires. Fez uma meia lua ali para cima da marcação do Valência. Avançou o Danilo. Falta. Marcou o Raul Orozco. Ficou de carrinho no lance do Valência. Você viu aí de novo o lance. Está no direito de ataque ali para o time pernambucano. 1 a 0 para o Medellín. Sentindo ainda ali o Danilo. Levanta. Certo agora com ele. Matias pisando para a cobrança da falta. Santa com quatro jogadores lá dentro da área já posicionados. Três agora porque o Arthur se posicionou na meia lua. Vem cruzamento fechado. Gonçalves pegou, largou, pegou na sequência. Para tranquilizar o torcedor do Medellín. Cai cedo. Começa de novo aqui atrás. Mosquera, cabeças e áreas. Agora chega para o goleiro Gonçalves. 1 a 0 para o Medellín. Fez 3 a 0 no Deportivo Luquenho. No Paraguai, no jogo de ida. Perdeu por 2 a 0 no Paraguai, no jogo de volta. Fez 3 e sofreu 2. O jogo está 1 a 0 para o Medellín. Dez minutos de jogo no segundo tempo. Thiago faz o lançamento ali com as mãos para o Arthur. Não dominou. Deu na canela ali do Arthur. Moreno. À direita, Piedra Rita. Para cima do Arthur. Tenta se aproximar da área, faz o giro. Aí a movimentação do Molina. Um toque de primeira. Mosquera. Moreno. Arias. Tem um jeitão de bem treinado esse time do Medellín. Campeão nacional. O lançamento na direita. Piedra Rita domina. Toca para o meio. Thiago Cardoso. Chegou batendo para o gol. Juan Cabeças. Veja aí a bola arrumada pelo Piedra Rita. E a finalização para o gol. Para a bomba. Defesa do Thiago Cardoso. Mandou para o escanteio. Grande defesa do Thiago. A festa que faz o torcedor do Medellín ali atrás do setor mais ocupado do estádio. Molina. Escanteio batido. A cabeçada. O desvio. Os jogadores do Medellín ficam pedindo ali primeiro um toque no braço. Depois o escanteio. O árbitro está apontando ali escanteio para o Medellín. A reclamação ali do Mosquera. Depois ele tudo bem. Concordou com o árbitro. É escanteio para a cobrança do Molina. Mais uma chance aí para o time do Medellín. Molina. Bola pelo alto. Grafite foi quem afastou. Pisano. A intenção era jogada na frente com o Derley. Mosquera. Driblou o Arthur. Tocou. Cai cedo. Deixou passar para o Cabeças. Vai ficar para o chute do Molina. A chance no meio do Valencia. Chutou em cima da marcação do Dani Moraes. Aumento de pressão. A bola saiu. Momento de pressão do jogo do time do Medellín. Reclamação inicial foi essa aí. Cabeçado do Mosquera. A bola bate no braço do Wellington César. Arthur. No meio para o William Correa. Dominou. Já percebeu aqui a passagem do Danilo. Preferiu o toque na frente. O Danilo ficou desesperado aqui do lado direito. Lembrando. Não houve mão na bola. E sim bola na mão. Em nenhum momento o jogador vai de encontro com sua mão a bola. A bola que vem de encontro a ele. E devido a distância ele não tem tempo para tirar essa mão. Evitar esse toque. Acertou o árbitro e não marcou. Acertou o árbitro e não marcou. Acertou o árbitro e não marcou. Não houve penalidade. Lance legal. Arias para o Gonçalves. Aí o goleiro colombiano vai dar o chutão. Vai sair no chutão. Por que vai sair no chutão? O Santos estava com a marcação adiantada. O que não aconteceu no primeiro tempo, Chiquinho. Vamos ver. Essa mais uma investida do Molina. Molina para o Etialar. Tentou devolver para o Molina. Dani Moraes. Afasta parcialmente ali o perigo. Chega no lance e o cai cedo. Protegeu apenas ali. Protegeu para o Piedra Rita. Cabeças. De novo com o Piedra Rita. Na cobertura chegou o Wellington César. Alan Vieira evitou a saída da bola, mas acabou dando um presente para o Piedra Rita. E o cruzamento foi feito. Desvio de cabeça de Wellington César. Escanteio para o Medellín. O Santos já obrigou o time do Medellín a sair dando um chutão lá de trás com o goleiro. Molina na cobrança do escanteio. São cinco jogadores do Medellín dentro da área do Santa. Tentativa de cabeça ali. Do Cabeças. E mais um escanteio. Isso é apresentado ali com uma certa regularidade. Está dizendo agora que é tiro de merda. Ele tinha marcado o escanteio, mas o assistente corrigiu. A informação ali foi realmente do jogador colombiano. Toque para fora. O árbitro corrigiu ali. Marcou o tiro de meta para o Santa. Que já está dando mais trabalho ao Medellín. Você pode ter um pouco mais de intensidade ofensiva sem se descuidar da marcação. É aquela coisa. A leitura que você faz mediante adversário é um time bem organizado, mas que tem deficiências. E essas deficiências são bem aparentes nessa saída de bola. Eles têm dificuldade. A reação no banco de reservas do Santa aí já é mais otimista, Thiago? Olha, Rebra. A julgar pela atitude do Doriva, não. Ele vai mexer na equipe. O Jadson já está se preparando aqui para entrar com a camisa 16. Daqui a pouco eu confirmo quem sai. Um jogador também de marcação, né? O Santa tem o Wellington César, o William Correa e o Derley. São volantes, né? O Derley tentando se aproximar ali do ataque. O William Correa. Já são quatro chances reais no jogo. Três do Medellín e uma do Santa. Vamos ver. A mexida do Santa daqui a pouquinho. A primeira alteração do técnico Doriva. Pisando, movimentou aqui, fez a cobrança para o Danilo Pires. Ia levando vantagem, bateu forte na bola. E a bola saiu. É, Rebra? Diga. Confirmando então a alteração. Saindo o Wellington César com a camisa 26. Para a entrada do Jadson com a 16. Um volante por outro. Mas dá para dizer, Chiquinho, que é um volante que tem um pouco mais de qualidade com a bola no pé. O Jadson, no lugar do Wellington, ganha um pouco mais de qualidade nisso? O Santa Cruz? Ganha sim. E principalmente dinâmica. O Jadson, ele transita bem jogando como um meio atacante. É um jogador que tem uma dinâmica diferente. Ele abre mão do Wellington, coloca o... Coloca o William, recua um pouco mais o William e joga com o Derley e o William como volante. Não houve impedimento. A posição do Itiallara, ela é legal? É, o Antelo acabou errando ali. E o Medellín também mexe, né, Thiago? Isso, Rembrandts. Preparando aqui para entrar no Medellín com a camisa 16, o Atuesta. Daqui a pouco eu confirmo quem sai também. Atuesta vai ser a primeira mudança do time colombiano. Está aí a camisa 16, Atuesta. Vai embora o Hernandes. A mudança do Leonel Álvares, o técnico do Medellín. Hernandes. Sai para a entrada do Atuesta. O Santa trabalha no campo de ataque com o Jadson. Foi para o chão ali, o árbitro apenas observou. É desarmado o Itiallara. Afirmando aí as mudanças, né, a mudança do Medellín. Saída do Hernandes e a entrada do Atuesta. Lateral para o time pernambucano. Alan faz um sinal ali de negativo ali, mexe a cabeça para o lado, para o outro. 18 minutos de jogo. Você curtindo ao vivo as emoções da Copa Sul-Americana. Medellín 1, 0 para o Santa. O desvio ali de cabeça, o Itiallara. Não achou a bola no primeiro momento. Cabeças no segundo ajeitou ali para o Piedra Rica. Moreno. No meio tem o Atuesta. Disparou o Moreno. Perdeu a jogada para o William Correa. Jadson. Já se projeta aí mais do que o Wellington César, né, que é o volante-volante. O Jadson já chegou lá na frente, já chamou a falta. O árbitro marcou. Olha aí, quando ele aparece. E é atingido na passagem ali pelo Moreno. Próxima terça, depois de Velho Chico, estreia o seriado Nada Será Como Antes. O Arthur já fez um sinal ali. O goleiro está preocupado, o Gonçalves. O goleiro do Independiente, Medellín. São dois jogadores na barreira. O Itiallara e o Molina. Arthur. Já levou perigo no primeiro tempo, numa cobrança de falta. Essa é mais lateral. A primeira foi mais frontal. Vem a meia altura. Tira ou de cabeça o Caicedo. Futebol na Globo Nordeste. Aqui é emoção. Sadia, agora com 30% menos ódio. 1 a 0 para o time colombiano. Jogo de ida. Quarta que vem o jogo da volta no estádio do Arruda. Arthur. Preparou a jogada para o meio. Tirou de cabeça o Moreno. Escorregou ali o Arthur. O torcedor até fez uma... Tirou uma onda. Mas é porque o Arthur escorregou. Piedra Rita. Jadson. Pega por baixo ali para fazer o corte. Lateral para o time colombiano. No domingo, Santa Cruz enfrenta o Figueirense, 11 da manhã, pelo Campeonato Brasileiro. O Santa que tenta fugir do rebaixamento. Escapar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Está difícil, está dura a vida do tricolor no Brasileirão. Mosquera. Cabeças. Tentava a jogada na frente com o Etialara. Lateral para o Santa. Alan Vieira. Para o William Correia. Vem o Danilo Pires aberto aqui na direita. Espeto para receber o passe do William Correia. Mais à frente o Pisano. Derley pelo meio. Vem cruzamento. Derley sobrou para ele. Bateu de pé esquerdo. Jogou para fora. Passou com o perigo. A bola chegou. Se ofereceu para o Derley. Olha aí de novo. A bola bateu no Moreno. Foi só o tempo do Derley ajeitar o corpo para bater de pé esquerdo. Levou perigo contra o gol do Gonçalves. Aí. Torcida tricolor. Marcando presença também em Medellín. No Atanásio. Girardo. Acho que o Doriva está demorando muito para colocar o Mazinho. Lembra? É um jogador. Você tem que criar um fato novo. Contratou. É um jogador que pode compor esse lado aqui. Que o Pisano. Que o Pisano, desculpa. Vem fazendo. Cai cedo. Movimento aqui pelo lado esquerdo. Agora o camisa 9 do Medellín. Moreno. Passou o Piedra Rita. Ele abriu lá para o lado direito. Alan Vieira tirou de cabeça. Jadson. O passe chegou para o Danilo Pires. Mais à frente o Pisano. Aí o Argentino. Para cima da marcação. São dois. Para cima dele. Abriu o espaço. Cruzou o Arthur. Tentou chegar de cabeça. Subiu com ele o Mosquera. Pisano. Mais uma oportunidade para o Santa se aproximar da área. Arthur está caído ali dentro da área. Danilo Pires tentou o passe. Já está acusando um desgaste ali o Arthur. Ele está agarrando, puxando ali o pé. Está sentindo o Cãibra. O camisa 7 do Santa. Puxando ali a perna esquerda. Passamos da metade do segundo tempo. Em Medellín. Um para o Independiente. Medellín. Zero para o Santa. Quando subiu para disputar o lance com o Mosquera. Já caiu com a perna esticada ali. A perna. Sentindo muita ali a Cãibra. O atacante do Santa. Pois não, Tiago? E vem aí o Mazinho fazer a estreia com a camisa do Santa Cruz. Ele com a camisa 21. E em cima desse ação tremor do cansaço. Conversando com os jogadores do Santa Cruz aqui em Medellín. Todos eles reclamando bastante da maratona puxada. O Santa jogou domingo em São Paulo. Veio direto aqui para Medellín. Agora vai fazer um jogo em Florianópolis. Está na próxima quarta-feira a voltar a jogar no Recife. Então o eletro está sentindo realmente a maratona de jogos. E a gente está olhando ali para o técnico do Medellín. Lembrou o Guita, né? O cabelo do Guita. Leonel Álvarez. Está aí o Mazinho. E o Corinthians abre o placar contra o Fluminense. Rodriguinho. Mais um a zero para o Corinthians contra o Fluminense. Diga, Tiago. Saiu mesmo o Arthur. E você falou aí do Elegante Álvarez. Ele fez parte daquela geração da Colômbia. Diguita, Rincon, Valderrama. Discutou duas Copas do Mundo. 90 e 94. E treinou a seleção colombiana entre setembro e dezembro de 2011. Aí as informações do Tiago Medeiros. As informações sobre o Leonel Álvarez. Técnico colombiano. Cai cedo. Lançamento ali para o Piedra Rita. Cai cedo. Recebe na área. Ana e Moraes na marcação. Ainda cai cedo. Ela bateu no jogador do Santa Cruz e saiu no Mazinho. Aí o camisa 21 do Santa Cruz. O jogador que estava no Oeste, né? Discutando a Série B. E o Santa levou perigo ali. O Medellín. O Santa deu um vacilo. Deixou o Cai cedo outra vez com liberdade para dominar, girar. Só não fez a melhor escolha ali. Para a sorte do Santa, ele jogou para fora a boa oportunidade do Medellín. E aí está o Mazinho. O que você esperava, né? Que o técnico fizesse a mexida, a entrada do Mazinho. Mas era para o lugar do Arthur? Ou você esperava no lugar de um jogador no meio de campo? É, o Santa tem uma dificuldade enorme aí nessa transição meio ataque. Eu usaria no lugar do Pisano. O Pisano não consegue render o que se esperava dele. Ele chegou, fez dois bons jogos e em função do rendimento não vem apresentando uma boa participação. O Santa tem no banco o general, né? Bruno Moraes. Está como opção aí no banco de reservas. Pisano. Jadson acompanha a jogada pelo meio. A bola é para o Grafite. Dominou o Grafite. Puxou, levou para a linha de fundo. Tentou o cruzamento. Ficou bem ali. Cabeças. Esse canteio para o Santa. Mais uma rede balança nesta noite de quarta-feira, noite de Copa do Brasil. O Vasco vira para cima do Santos. 2 a 1, placar em São Januário. Ederson faz o segundo gol dos cariocas. Se fizer mais um, leva para os pênaltis. Cruzamento para a área do Medellín. Tirou ali o Caicedo. Etialar. Falta em cima do argentino, autor do gol. Cabeças. Moreno. Aqui na esquerda tem o Molina. Bola tocada mais atrás para o Valencia. Agora sim com o Molina. Aí o capitão do Medellín. Tuesta passou aqui para receber. Ele preferiu fazer a inversão de jogo. Etialar. Dominou ali para o Cabeças. Piedra Rita. De novo, Juan Cabeças. Mosquera. Arias. 1 a 0 é o placar. 27 de jogo no segundo tempo. Olha aí. Na fogueira. Mosquera. Quase deu para o Mazinho. Molina. Tocou na frente. Danilo Pires. O Thiago estava chegando ali no lance. Faltou comunicação. O Danilo não ouviu, né? E o Thiago numa dessas. O goleiro sai. Já grita para alertar. A Tuesta. Ele foi forte demais a bola. Para o Cabeças é tiro de meta para o Santa. Futebol na Globo Nordeste. Aqui é emoção. Casas Bahia. Na loja. No site. No celular. Grafite. Ficou para o Derley. A bola escapou. De novo com o Grafite. Falta nele. Prometida por a Tuesta. Mazinho. Chegou para o Alan Vieira. De novo para o Mazinho. Para aditar o ritmo ali no meio para o time do Santa. Alan Vieira. Pediu o Jadson. Recebeu. Chegou o combate ali do Moreno. Vieira Rita toca por baixo. Chega para o Etialar. Dani Moraes. No lance. Na bola. Chegou firme ali o zagueiro tricolor. Neres. Joga curtinha ali para o William Correia. Mazinho. De primeira. Devolução do Jadson. Tocou na frente. Pisano. Cruzamento do Pisano. Ninguém do Santa Cruz aqui do outro lado para aproveitar o lance. Aproveitou para se hidratar ali. Beber água. O técnico do Santa Cruz. O Doriva. Vai se dirigindo aqui para o lado direito. Vai deixar o campo. Vem aí o Marion. Rebra. Thiago Medeiros. Confirmando a alteração. Entrou o Marion com a camisa 20. E saiu o Pisano com a 29. Derlei. O lance é do Santa. Marion no lugar do Pisano. Já já. O Chiquinho. Fala dessa mudança. Que pode representar para o time do Santa. Grafite. Por baixo. Áreas. Bola bateu por último ali no atacante do Santa. 30 do segundo tempo. Agora Marion. No lugar do Pisano. A última mudança do Doriva. Chiquinho. Para tentar ganhar mais volume ofensivo. O Pisano mal participou da partida em termos ofensivos. O que o Santa precisa hoje é de conteúdo ofensivo. Não só aqui na partida de hoje. E principalmente. Olha só. Bobeira ali da defesa. Mazinho. Ficou pedindo um toque de mão. Uma situação parecida com a que tivemos lá na área do Santa Cruz. A bola que bateu no braço do Wellington César. E nessa daí. A reclamação foi do Santa Cruz. Mas uma reclamação tímida. Exato. Mas você frisou bem. É idêntica ao que aconteceu na área do Santa Cruz. Portanto foi bola na mão. E não mão na bola. Um vacilo ali. Um chute do Gonçalves. Esquisito. Do goleiro do Medellín. Lateral para o Santa. 1x0 para o Medellín. É um resultado que deixa a decisão aberta para o jogo da volta. Evidentemente que o empate seria um resultado ainda melhor para o time do Santa Cruz. Mas 1x0 não vai ser mal não, viu, Chiquinho? É. Dá para inverter a situação, a vantagem no jogo da volta. Principalmente pelo adversário, né, Rembrandt? Que para mim não é esse bicho de papão todo, não. Tecnicamente é uma equipe que deixa muito a desejar. Tem a sua organização tática. Mas se você pressionar essa saída de bola, eles vão ter dificuldade. Isso serve já para o jogo da volta. Alan Vieira. É lateral para o Medellín. Amanhã, depois do penúltimo episódio da série Justiça, espere o inesperado. Com Adnayt. Vai movimentar o Mosquera. Bola no chão ali para o time do Medellín. Já não tem a mesma facilidade do primeiro tempo para sair jogando com tranquilidade. Mas arriscou ali o passe pelo meio com o Moreno. Cabeças. Etchalar. Aí uma piedra rita. Cabeças. 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 Para carimbar ali mais uma jogada ofensiva. Cai cedo. Devolveu para o Betialar. O Flamengo faz 1x0 no Palestino do Chile. Shake. Emerson. Shake. 1x0 para o Flamengo. Contra o Palestino. Jogo da Copa Sul-Americana. E aí foi marcado o impedimento. Impedimento do Cabeças foi o que marcou o assistente, Wilson. E que para mim não ocorreu também. José Antelo. É o segundo erro do Antelo. Ele se posiciona. Está na linha, mas não consegue definir corretamente a posição regular ou irregular do atacante. 33 minutos no segundo tempo. Olha a pressão do Santa Cruz. Foi o Marion ali que enxergou, mas o árbitro marcou falta do jogador do Santa. A falta agora foi em cima do Molina. Vai movimentar o capitão do Medellín. Pediu para bater, depois quem chegou lá foi o Cabeças. Disse, sai, sai, deixa comigo. E agora o Molina. Não, não. Sou eu quem vai bater. Apenas rolou ali do lado para o Cabeças. Na frente com o Valencia. Neres. Pressionado pelo Etchalar. Alta do Argentino. Autor do gol. Gol marcado ainda no primeiro tempo. Vai dando essa vantagem para o time colombiano. Se terminar assim, o Independiente Medellín vem jogar pelo empate contra o Santa Cruz no Arruda. Vem com essa vantagem. Uma vantagem mínima. 1 a 0. Perfeitamente possível de se inverter com o apoio da torcida do Santa Cruz no estádio do Arruda na próxima semana. Melhor ainda, claro, que o proceder seria que não houvesse essa vantagem, que o Santa saísse pelo menos com o empate de Medellín. Bola recuada. A pressão do Santa. Oferecendo dificuldade agora para o Medellín. Moreno. Dominou o Etchalar. Falta do Dani Moraes. Atropelou ali o Etchalar. Movimentou o Medellín. Não movimentou ele. Vai movimentar agora. Vai ver que eles já não forçam tanto. Já não estão com o mesmo apetite do primeiro tempo dos jogadores colombianos. O passe foi muito forte. E foi de graça aqui atrás para o Thiago Medeiros. Para o Thiago Cardoso. O Medeiros está lá também em Medellín, né? Está pertinho ali do Thiago Cardoso. E também é goleiro, hein? Nas horas vagas, mais uma de goleiro, o Thiago Medeiros. A Tuesta passou. Toque para o Etchalar. Foi para o chão. O jogador ficou revoltado, hein? Esse tipo de reação até, muitas vezes, os árbitros punem, né? Mosquera chegou na frente do Mazinho. Apenas protegeu. Relateral para o Medellín. E sobre o Thiago Medeiros, uma canhotinha habilidosa. É. Vai mexer aí pela última vez. O Medellín, Thiago Medeiros. Isso, Rembrandt. Está entrando o Cortez com a camisa 10. Ele quer meio campo. Vai sair o autor do gol desta noite, o Etchalar, com a 21. Obrigado pela referência, Rembrandt. Só não sei se o Thiago Cardoso vai ficar muito satisfeito quando souber. Está certo. É a segunda mudança, né? Ainda tem direito a mais uma. Cortez no lugar do Etchalar. Bastante festejado ali pelo torcedor do Medellín, o argentino Etchalar. Olha só a furada do Moreno. Deu sorte e a bola ficou com o Cabeças. Do Cabeças para o Valência. Cortez. O primeiro lance dele no jogo foi desarmado o Cortez. Alain Vieira. O torcedor não para, né? Ele canta o tempo inteiro. Alain Vieira. William Corrêa. Força no lançamento aqui na direita. Marion levou vantagem no lance. Arias na cobertura. Chega o Zaquiro Colombiano. Camilo Pires. Então, cruzamento. A bola é desviada. Ele aponta ali para escanteio. O árbitro marcou. Confirmou o escanteio para o Santa. Lembrando que o Santa pode ter aí no jogo da volta, né? O reforço do Léo Moura na lateral direita. Do João Paulo no meio de campo. Do Keno no ataque. São jogadores importantes para o jogo da volta. Masinho ainda não foi autorizado a cobrança. O árbitro conversou ali na área. Vem cruzamento. Cruzamento fechado. Tirou de cabeça o Mosquera. Molina. Protegeu bem ali na frente do William Corrêa. Cai cedo. O passe é bom para o Cortez. E o cruzamento por baixo. Cruzamento rasteiro. A Tuesta. Dá de costas. Tentou o passe de calcanhar. Ficou ali no Neves. E espanou. Afastou o perigo lá de dentro da área do Santa. 39. Lembrando ainda sobre a ausência desses três jogadores. João Paulo, o Keno e o Léo. Eu acho que foi coerente em função da situação. Jogadores que vinham numa sequência. Muito se questionou pela ausência desses jogadores. Mas para mim é a certa. Porque Santa tem uma decisão no próximo domingo. Eu acho que ainda existe a possibilidade do Santa ficar sim. Se vai ter condições. Eu acho que domingo é uma prova disso. Depende muito desse jogo. João Paulo, o Léo Moura e o Keno que estão curtindo na Globo Nordeste aí. O jogo do Santa contra o Medellín. Vem cruzamento da direita. Dani Moraes. Mete a cabeça na bola ali. Afasta o perigo. Alan toca por último. Lateral para o Medellín. Placar é de 1 a 0. 40 minutos no segundo tempo. Abriu espaço para fazer o cruzamento. Explodiu ali para cima do Alan Vieira. Mais um lateral para a cobrança do Piedra Rita. Atuesta. Piedra Rita. Moreno. Masinho tenta fazer o bloqueio. Terley. Moreno. De cabeça. Chegou no lance o Danilo Pires. O árbitro marca falta para o Medellín. Futebol na Globo Nordeste. Aqui é emoção. Chope drama. Chope é assim que se faz. Marro com uma boa falta aí do Terley. Molina. Levantou para a área do Santa. Desvio de cabeça do Jadson. Aumenta um pouco a pressão desse vizinho de jogo o Medellín. Pressão que não foi tão grande neste segundo tempo. Molina. Passou por Terley. Entrou na área. Chegou firme no lance ali o William Corrêa. Grafite. Por baixo Valência. Piedra Rita. Começou o cruzamento. Ainda Piedra Rita. Atuesta. Tem gol. A gente confere já já para você. Já agora então. Ou do Santos. Ou de empate. Ou contra do Rodrigo. Dois para o Vasco. Dois para o Santos. Vai se classificando aí o time. Santista. Passando de fase na Copa do Brasil. Cai cedo. Recebeu aqui na esquerda. Cortes acompanha. Ainda Cai cedo. Cortou para o meio. Carregou. Tocou para trás. Cabeças. Para o Valência. Moreno. Piedra Rita. Vai buscar o cruzamento da direita. Chance Cortes. De cabeça. Bruno. do Independiente Medellín. Aos 42 do segundo tempo. Cortes. De cabeça. Outra vez o vacilo. Na marcação. Veja como ele vai chegando na área. Danilo Pires quando olhou já era tarde. Encostou de cabeça ali o Cortes. Bola que passa. Dentro da pequena área. Sem chance para o Thiago. Ainda fez um movimento ali para tentar a defesa com a mão esquerda. Mas deram liberdade para o cruzamento. E para a finalização de cabeça do Cortes. O placar agora é de 2 a 0 para o Independiente Medellín. Maurício Cortes. Thiago Medeiros. Rebrado. O Independiente de Medellín vai fazer ainda a última mudança. Está entrando Macias com a camisa 29. Saindo Molina com a 20. Macias no lugar do Molina. A última alteração. 2 a 0. Aumenta a vantagem do time colombiano. Nada impossível. Para o jogo da volta. Mas vai tornar a situação. A missão do Santos é mais difícil. Mais um vacilo defensivo. Chiquinho. Mais uma bobeira defensiva. E muda o panorama da segunda partida. Totalmente. Vai ser totalmente diferente. 43 agora. Segundo tempo de jogo. Fizinho do jogo em Medellín na Colômbia. Grafite. Tirou Grafite. Não passou ali pelo Mosquera. Atuesta. A bola saiu. É lateral para o time pernambucano. 44. Bola para o Grafite outra vez. Moreno. Ele arrumou o corpo para dominar o Moreno. Lá e roubou a bola. Aí o chutão do Moreno. A bola que sai lateral para o Santa. Lá e roubou a bola. Lá e roubou. 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 Demora ali para fazer a escolha. Tocou para o Jadson. Recebeu de volta. Mais uma vez ali o Jadson. Perdeu o lance. Caicedo pediu no meio. Aí o Cortez. Agora sim. Chegou para o Caicedo. Tentou o passe aqui para o Macias. Danilo Pires agora. Conseguiu fazer o corte. Fica bravo ali o Danilo Pires. Mas não viu que o Cortez estava chegando nas costas dele no lance do segundo gol. Mosquera. Moreno. Atuesta para o Piedra Rita. Caicedo na área. Cortez. Aí o homem do segundo gol. O Etchalara que fez o primeiro já foi substituído. Macias. Tirou o Marion da jogada. Deu um presente ali para o Mazinho. Grafite. Marion. Apertou o Cabeças. Escorregou o Colombiano. A bola ainda é do Santa. Quarenta e cinco. Quanto vamos ter de acréscimos. Você vai conferir. Três minutos de acréscimos. Quarenta e oito. Grafite na frente. Jadson. A chance para o Santa diminuir. Foi para o chão. Jadson. Grafite tocou. Boa bola para o Jadson. Na hora da finalização. Pressionado. Foi para o chão o jogador do Santa. Neres. Jogou de cabeça para cima. Tocou o Danilo. Mais um gol. Mais uma bolinha que pinta na tela da Globo Nordeste. É só o som da bolinha, né? O passe na frente. Falta de Dani Moraes e cartão amarelo para ele. Reclamando que foi puxado ali pela camisa. O árbitro não viu o puxão no Dani Moraes. Viu o puxão do Dani Moraes no jogador colombiano. No Cortez. Aí o lance outra vez. Foi boa a arbitragem boliviana, Wilson? Boa, Rembrandt. Tranquila. Se impôs pela presença, como eu já falei. Evitou muito os cartões. E não teve nenhuma complicação. O seu assistente, o Juan Montanho, esteve muito bem. Já o Antelo, ele errou em dois impedimentos que, apesar de estar na linha, não conseguiu acertar. Mas, de uma maneira geral, muito boa a arbitragem boliviana. Falta para bater o Medellín. Estamos no último minuto do jogo. Primeiro jogo. É o jogo de ida. Essa fase de oitavas de final da Copa Sul-Americana. Uma distância ali para bater o Valencia. Partiu, pé esquerdo. Tiago Cardoso espalmou. Defesa de manual, né? Espalmou para o lado. Não tinha ninguém ali do Medellín para pegar rebote. Ele chamou agora a atenção ali para o time do Santa chegar com a marcação. Macias é quem agenta para bater o esquenteio. Chegamos a 48 por conta do árbitro boliviano, Raul Orozco. 2 a 0 o placar em Medellín. Macias. De pé esquerdo vem a cobrança. Tirou dali o grafite. O rebote é colombiano. O árbitro nem esperou a finalização. Apitou para o meio. Encerrado o jogo. Mais uma vez aí a batida do Valencia. Batida forte. A defesa do Tiago. Foi o último lance de perigo no jogo. Vitória do Independiente Medellín. Em Medellín por 2 a 0. Etchalar. Marcou no primeiro tempo. E Cortes aproveitou no segundo. O Jadson e os jogadores do Santa cercaram o árbitro ali para reclamar. O Jadson está inclusive cobrando o lance lá na área do Medellín. Lance que ele recebeu do grafite. Ele estava de frente para o gol. Acabou pressionado pela marcação. Foi para o chão. Um lance difícil. Um lance polêmico. Mas não houve nenhuma grande reclamação no momento da jogada. Comemoração do Medellín. 2 a 0, Chiquinho. É uma vantagem boa do time colombiano. Mas pelo que se apresentou em campo. Com o time do Santa completo. Com o João Paulo. Com o Léo Moura. Com o Keno. Com o time titular. Com o time prontinho. Com o time completo. Dá para inverter a situação. Não é fácil. Não vai ser fácil. Mas é possível. Eu não quero me basear na proposta de jogo. E sim na condição do adversário. Eu acho que o Santa completo. Dependendo do que acontecer. Também no próximo domingo. Contra o Figueirense. Eu acho que tem condições sim. De reverter essa situação. O que foi o ponto forte e o ponto fraco do Santa. No jogo de hoje. A parte defensiva. Eu acho que a parte defensiva deixou a desejar. Somente nas falhas dos gols. Agora o ponto forte, Rembrandt. Hoje ficou meio difícil de você achar um ponto forte na equipe do Santa. Eu acho que como um todo ficou devendo. Poderia ter encarado um pouquinho mais no primeiro tempo. Ter dado um pouco mais de trabalho para o Medellín. Que saia toda hora com tranquilidade do campo de defesa. Tocando a bola. O Santa se impôs um pouco mais no segundo tempo. Conseguiu dar uma pressão aí. No time colombiano. Até assustou em alguns momentos. Mas acabou já no finzinho. Tomando o segundo gol. O Independiente Medellín fez uma boa vantagem para o jogo da volta. Mas uma vantagem. Até comparando com o que foi na fase anterior. Fez 3x0 no Luquenho. Agora só 2 no Santa. Levou 2 do Luquenho. E uma pressão muito grande no Paraguai. E conseguiu a classificação. Porque teve a vantagem de ter feito 3x0 no primeiro tempo. Diferente no primeiro jogo. Contra o Luquenho. Diferente desse confronto. Desse duelo contra o Santa Cruz. Fez 2x0. E o Santa pode sim. Vai ter chance aí de inverter a vantagem. De sair classificado na próxima fase. Para a próxima fase da Copa Sul-Americana. O Santa aqui no fim de semana então. Confirmando. Tem o Figueirense. Jogo marcado para as 11 da manhã em Florianópolis. Na sequência do Campeonato Brasileiro. Para o time pernambucano. Você está vendo aí. Lances do jogo. Esses lances aí do primeiro tempo. Do Etialar. Etialar foi muito perigoso. Mais uma bola que passou perigosamente ali na frente do gol. Foi um primeiro tempo completamente de domínio do time colombiano. Chiquinho. Totalmente. O Santa sem força ofensiva nenhuma. Abriu mão de fazer esse jogo ofensivo. Em função da marcação. E acabou tomando o gol no primeiro tempo. O Santa chegou a rigor aí. Com perigo. Apenas nessa cobrança de falta do Arthur no primeiro tempo. E o goleiro fez uma boa defesa. E teve outras oportunidades. Aí o gol do Etialar. Foi o primeiro gol do time colombiano. Em Medellín. Depois do passe do Caicedo. Que estava livre. Olha lá o toque do atacante Caicedo. E o Etialar dominou. E bateu firme ali de pé esquerdo. Para fazer uma zero. O Santa mudou um pouco a postura no segundo tempo. E aí ofereceu dificuldade para o time colombiano. Chegou perto de empatar a partida. Mas no finzinho. Como você já destacou. O time acabou vacilando ali. Uma bobeira defensiva. O Cortezo apareceu livre para fazer o gol de cabeça. Outros momentos aí do jogo. O Thiago quando foi exigido. Quando a bola chegou. Ele fez boas defesas. Para mim um destaque. Se você destacar. Eu destaco hoje o Thiago. O Thiago fez. Acho que umas duas ou três boas defesas. A gente já vê aí o próximo jogo. Confirmando para você. Quarta-feira que vem. Às nove e quarenta e cinco. No estádio do Arruda. O jogo da volta. O Santa vai precisar pelo menos. Devolver aí o resultado. Fazer dois a zero para levar para os pênaltis. Ou uma vitória por três gols. De diferença. Para seguir na Copa Sul-Americana. O Santa que fez hoje. Esse jogo histórico. O primeiro jogo fora do país. Um jogo oficial. Contra uma equipe de outro país. O Santa não conseguiu a vitória. Acabou derrotado por dois a zero. Mas tem aí a boa oportunidade no jogo da volta. Na próxima quarta-feira. Para tentar seguir na Copa Sul-Americana. Que seria para o Santa muito legal. Tanto financeiramente. Como também o ânimo dos jogadores. A motivação dos jogadores. Porque o time precisa também dessa motivação. No campeonato brasileiro. Já que a situação no campeonato brasileiro. É muito difícil. Muito difícil. E eu me apego ainda. A condição do adversário. Não vi um futebol coletivo vistoso. É um time que você. Se tiver numa noite feliz. Você pode sair daqui. Com o resultado. E com a classificação. Esse foi o segundo gol. Marcado pelo Medellín. Gol do Cortez. Olha como ele entra na área. Calmamente. Aí sai o cruzamento. E quando chega a marcação. Já era. O Danilo acabou olhando a bola. E quando a bola quica. Ele antecipa. Sem chances para o Thiago. É uma cabeçada cruzada. Aumentando ainda mais aí. A dificuldade para o goleiro reagir. Ele também estava muito perto. Ali do gol. Já tocou de cabeça cruzada. Mandou para o fundo da rede. Para fazer o segundo gol. Amém. Amém.